E aí Fala aí galera Hayashi aqui, eu saio pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Advanced Warfare E é um vídeo bem rápido, esse vídeo aqui é um vídeo de aviso Talvez hoje até tenha outro vídeo, porque esse vídeo aqui é rapidinho mesmo Esse vídeo inclusive não era nem pra existir, era pra eu ter falado sobre o que eu vou falar aqui no vídeo de hoje No vídeo de ontem que eu fiz mostrando pra vocês a nova arma da DLC A E4, ok? E eu acabei não falando porque eu só fui ver a notícia da que eu vou passar pra vocês Quando o vídeo já tava upando, então não tinha mais como eu adicionar ao vídeo, ok? E agora eu vou falar então nesse vídeo de hoje, que é sobre Free Weekend Como vocês viram pelo título, sim, a Adventure Warfare já está gratuito na Steam Durante esse fim de semana, começou ontem quinta-feira, vai até segunda-feira Às 10 horas da manhã do horário do Pacífico O que dá aqui no Brasil, 3 horas da tarde ou 2 horas da tarde, uma coisa assim Enfim, sim, é só você abrir seu Steam, quando você entrar lá na sua biblioteca de jogos Desce tudo lá na sua lista de jogos, o Adventure Warfare vai estar lá pra você baixar na sua biblioteca, certo? É só você baixar e você pode jogar gratuitamente o multiplayer esse final de semana É só esse final de semana, depois que acabar, passar segunda-feira e tal Aí você já não pode mais jogar o jogo, ele vai continuar na sua máquina, mas você não vai conseguir abrir ele Aí caso você compre, aí sim você pode jogar, não vai precisar baixar de novo também A Steam já vai detectar que o jogo tá baixado e tudo mais Enfim, é basicamente uma chance que você tem de testar o jogo Ver se o seu PC roda, ver se tá tudo certinho Jogar e se gostar, comprar Inclusive porque o Adventure Warfare, além de estar em Free Weekend, tá em promoção na Steam Tá com 25% de desconto, tá saindo por R$80, uma coisa assim Ou seja, se você tava em dúvida em comprar o Adventure Warfare, se tava esperando Natal e tal Agora é a hora de comprar, inclusive agora é a hora de você testar Se você também não tem certeza se a sua máquina vai rodar, baixa ele aí no Free Weekend Vê se vai rodar, se rodar tudo bonitinho e tal, compra logo em seguida Lembrando que sempre que vocês quiserem aí periféricos pra jogar melhor no PC Coisas do tipo, ou até mesmo quiserem comprar um PC Gamer Passem na Rockets First Place, link aqui na descrição Sempre, lá vocês encontram PCs de alta performance pra rodar todos os jogos da atualidade Sem maiores problemas, certo? Então era isso, era esse o aviso rápido que eu tinha pra dar aqui hoje pra vocês Aproveitando que esse vídeo tá rapidinho aqui Deixa eu aproveitar também pra falar pra vocês sobre o meu canal secundário Muita gente já conhece, mas muita gente também não conhece É o Despro Play Eu faço esse canal com o Bruno e o Sossete É um canal em dupla, lá saem 5, 6 vídeos por dia De vários jogos, incluindo o COD, tá? A gente vai terminar, na verdade Estamos terminando a série de Exo Survival Que é o modo co-op do Advanced Warfare A gente fez todos os mapas, já estamos chegando no mapa de zumbis Vamos fazer todos eles lá Ok, então dá uma conferida A gente já fez Extinction, já fez Survival do Goal Survival do MW3 Spec Ops do MW3, Spec Ops do MW2 Vamos fazer campanha do COD 5 Co-op Vamos fazer tudo que é co-op que tem de COD de outros jogos Vamos fazer Tire and Fall Tem FIFA, tem God of War Tem Resident Evil, tem Gears of War Tem Zombies A gente tem uma série fixa de Zombies Pra você que gosta de Zombies, passa lá também Tô fazendo uma série de Far Cry agora também Enfim, tem vários jogos É um canal variado de games Feito por mim e pelo Bruninho Solsetti Que é outro youtuber que com certeza vocês conhecem Então passem lá no Despro Play O link vai tá aqui na descrição desse vídeo Se inscrevam lá Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo Tem GTA também lá pra caramba Tem muito GTA Online lá Não só comigo como com vários outros youtubers também Enfim, merchan feito Aviso feito Se tiver com vontade aí Baixe a versão de PC do Advanced Warfare E vamos se encontrar lá jogando online Beleza? Eu vou ficando por aqui Se gostou deixe seu like Se possível o seu favorito E é isso aí Então um abraço a todos Fiquem com Deus E até ao mais